A cada 2 segundos você pode mandar mensagem? Eu não sei se precisa... Qual deus? Eu vou jogar de... Jinguei Full Power, pedido do broto Vai dar uma merda? Vai! Mas vamos, né? Nós estamos aqui pra quê? Pra ver a merda acontecendo Ele acha que foi engraçado O cara ficou triste que deu rage em mim, velho Tem uller e tem... Tem uller e tem... Não, só tem uller open, né? Relaxa, mano. Eu ri muito nessa partida Você tirou a risada do ramo da loja? Tirei? Tirei não? Ah, acho que eu deletei ele sem querer porque eu fui burro Tá, tá. Cadê a Jinguei Full Power? Lá vamos nós Qual skin, rapaz? Essa aqui é bonita, né? Obrigado O Unru... O Unru puto tá na live, gente Cuidado que ele pode xingar vocês aí Cara... Você diz que tava de Unru, Vulcan 300 Você é muito bravo, cara Você é muito... Bravo no jogo, eu falo Que né? pwould opa, boa ideia paleozinha chupadinha do Kevin... gostei da ideia obrigado pela ideia. Se BC for jogar mais uma vai de Belona Full Cadência, Crit sim, dá pra fazer os dois até. Onde eu já vi, Cacá. Eu vi no canal do Sandadute, ele de Belona, Crit e Attack Speed. Se eu não fizer hoje eu faço amanhã, com certeza. Só que eu vou fazer quando você tiver na live, né? Tá, Full Power. Oh, Broto. Broto tá no chat, Broto. Alô, Broto. Fala, Zurique. Você quer Full Power, Full Full Power? Ou posso fazer uma defesinha, se eu quiser? Tipo, umazinha, sabe? O Rival Ted é desafio. O cara pediu pra fazer Jing Wei Full Power. Jing Trans, que delícia! Pega pelo Follow, Sr. Molot. De novo? Mano, eu tanquei muito Mina, puta que pariu. Mano, eu tanquei Mina meio que demais, sabe? Não, eu tanquei. Ah! Satos básicos, respira. Um. Dois. Respira. Oi. Tchau. Sai, puta. Ele é desnecessauro. Um. Ué.. Estacionamento. Estacionamento! Estacionamento… Vroão, vroão. Vroão, vroão. Vroão, 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 vroão. Porquê? Porquê que me a uso não dá dano? Venha putinha, venha. Se liga, se liga, se liga, ó. Vral, morreu. Ah, caralho. Seus olhos, ó. Não viu o playzinho que eu dei aqui nele, braba? Não me penetra. Isso vai fazer a sua pele se liga. Não sei se a gente pode animar não mais, né? Tá, pessoas, me ajudem. Qual vai ser a build? Fazer renda de poder. Isso aqui? Isso aqui, com certeza. Isso aqui, talvez? Crítico? Tipo, contra um Achilles crítico não é bem legal não, porque ele vai fazendo meia e vai comendo opo. Ataque speed não é... Power. Aqui é pro play de DC, relaxa. Isso aqui, ó. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Colt Gratis? Mas por que Colt Gratis? Vai ser paga porra do Colt, eu acho. Olha o Bass machucando nele, filho. Vai mutar? Vai mutar? Vai mutar? Uh! 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 Que delicinha! Aquele ataque basta no pixel tipo bem na pontinha, né? Cara, eu tive uma ideia... um item que dá muito poder... esse aqui... ele dá 70 de poder se eu não me engano. Opa, barré? Foi bem no calcanhar aqui. Aralto? Mano, crítico vai dar merda, eu acho. Vamos ver de acordo com o decorrer da partida. Ele usou chance na última fight, nem vi. Minion, retardado! Hihihihi, meu buff, minhas regras. Nossa, eu tô batendo bastantinho, hein? Tô batendo bastantinho, hein? Ah, por isso que eu não morro na minha ult, né? Oh shit, vocês viram esse dodge? Achaplau, caralho! O que vocês tão falando aí no chat que vocês tão comendo a galera? Eu não vi o que estava falando Eu não vi o que estava escrito Brilhar pelo raid de Grupo 1, Gustavo 27 Oh shit O que? Eu os envio de volta para a terra Deixe-me para a terra Onde você vai? Vagabundo me divirou Vamos divertir Voltar da DDoS Eu vi uns gringos tomando DDoS pra caralho nas lives Tipo bem troll Isso vai fazer a sua pele crawl Aquilo foi a Z-Lez-Multa Achei que era só o jogo trolando Vem que eu vou lhe usar aqueles Aquiles Porque é pra mostrar o full power nesse Achilles. Meu! Eu vou tentar fazer o boi. Só que não sei se vai dar certo. Por quê? Porque eu tô full power. E porque eu dei ré no kibe aqui. Ah, eu tô fazendo de cura, hein? Foi. É pegadinha, caralho. Não precisa brincar não, filho da puta. É só pegadinha, caralho. Eu vou tentar, só posso brincar aqui não. O prédio do elo parando vai com todos os outros. Eu queria bater na fanks dele, sabe? Pega... Uh, ele não fez o red. Que delícia! Opa, desfilei seu dedo sem querer. Pegadinha, pegadinha, pegadinha. Eu sou muito bom de básico, vai tomar no meu cu. Ah não, eu não saio. Mano, eu sou muito ruim nos básicos desse boneco. E desse não, né? De todos os bonecos. Só agentei esses básicos. Não, peraí. Sem dar direito. Estalar o pescoço. Estalar o corpo. Bora lá, porra. Acertei três básicos no... Não, acertei três... Ué, isso aqui não é básico. Isso aqui é básico. Isso aqui também é básico? Se tu não der back, filho da puta. Tu vai sofrer as consequências. Que porra de comando é esse? Eu não consigo ler ele inteiro, né? Mano, eu não... Que comando é esse? Que porra de comando é esse? que porra de comando é esse? Não... Não... O passarinho... Carinha, tá tudo bem? Ah, ele acordou. Mano, tá foda tancar ele. Tipo assim, você quer uma defesa? É, mas nem tanto. Socorro, esse cara tá muito puto. Mano, como que eu ganho esse filho da puta, velho? Escondo enfurecido de último item? Isso aqui, ó. Dá poder e proteção. E tira a proteção dele. Foi por causa do budismo ator. Tchau. 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 Ah, minha 3 não voltou ainda, velho. Vai tomar no meu cozinho. Eu fiz tudo direitinho agora, velho. Puta que pariu. Ah, velho. Eu fiz tudo bonitinho agora, velho. Não deu certo. Eu vou pôr jogando depois da bota. Não pega mais um, eu acho. Se ele não tiver, a gente não pega, não. A porra que ele tá indo pra nem meia, velho. Tô foda. Tá sem torno. Acho que tem que faltar com ele agora. Agora mesmo. Por que eu fui dando no ré, velho? Tinha que você fazia um barulho de bosta quando eu mandei essa sandra. E aí, velho! Tá, agora é a hora de não dar ré no kibe. Por que você não faz life shield? Porque os caras me desafiaram a fazer full poder, então é isso. Por isso que a build tá essa merdinha, sabe? Boa noite, tudo bem? Eu não vi seu oi ali atrás. Forge... é, eu vou fazer Forge, só que... eu ia fazer Jotun, só que agora eu tô pensando bem em fazer Forge. Vai! 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 Ligar todo follow King Dargus! Sai! Não quero falar com você! Você roubou meu buff, sua piranha! O que que eu fiz, meu deus do céu? Ok, eles preferiam não vir no meu kill. A porra do Brawler só pega... só pega no meu... na minha 1, na minha ult. E ele tem isso aqui. E a 2 dele. O que é isso? Ah, ele ganha na trocação de menino. Eu tô me matando com a porra da ult. É, agora é a hora, filho da puta. Ai! Não, 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 não. Vai fugir não. Bobo. Para de se curar, sua vagabunda. Eu tô me matando com a porra da ultima. Ah não, esse cara... Não. 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 Tchau.